Em A Vida da Gente, Eva arma uma cilada pra Manoela ver a irmã beijando Rodrigo. Veja o resumo completo dos capítulos de 31 de maio a 5 de junho da novela das seis da Globo com o Notícias da TV. Já curta o vídeo e se inscreva no nosso canal! Na segunda, 31 de maio, Iná e Lorena convencem Laudelino a ir ao médico. Enquanto isso, Eva deixa Ana e Rodrigo sozinhos em casa. Manoela estranha quando o marido diz que a ex-tenista não quer que ele faça o quarto pra Júlia. Logo depois, Iná sugere que Manoela, Rodrigo e Ana conversem abertamente. A filha caçula de Eva diz a Alice que não pode destruir a vida da irmã. Nanda comenta com o irmão que Eva quer aproximá-lo de Ana para prejudicar Manoela. No final do capítulo, Manu pergunta a Ana o que ela sente pelo pai de Júlia. Na terça, 1º de junho, Ana diz pra Manu que Rodrigo foi uma paixão, mas que é parte do passado dela. Laudelino não revela a Iná as suspeitas de seu médico. Ana fala pra Lúcio que fará seu tratamento nos Estados Unidos. O médico avisa Laudelino que ele tem um tumor e precisa de operação. Já Olivia pede pra Dora fazer um quarto pra ela. No finalzinho, Manoela pergunta a Rodrigo se ele ainda sente alguma coisa por Ana. Na quarta, 2 de junho, Rodrigo afirma a Manu que a ama e que quer ficar com ela. Enquanto isso, Celina aconselha Lúcio a não se envolver demais com Ana. Alice pede pra Cícero arrumar o emprego pra Renato. A mãe de Júlia não se conforma com a insistência de Eva pra que ela volte a jogar tênis. Eva vê Rodrigo entrar em seu prédio e chama Manuela pra ir à sua casa. Ana e Rodrigo se beijam. No final do capítulo, Manuela e Eva chegam ao apartamento e flagram os dois. Já na quinta, 3 de junho, Manuela se recusa a falar com Rodrigo e vai embora de casa. Enquanto isso, Vitória avisa a Marcos que Bárbara passará as férias de janeiro com ele. Rodrigo tenta disfarçar o sofrimento na frente de Júlia. Dora fica tensa com a chegada de Marcos e Bárbara. No final, Ana chega à casa de Iná e pede pra conversar com Manuela. No capítulo de sexta, 4 de junho, Manuela se recusa a falar com Ana e Iná se penaliza com a situação das duas irmãs. Olívia reclama com Dora do convívio com Sofia e Bárbara. Ana confirma que não vai mais viajar e Eva fica furiosa. Enquanto isso, Manuela fala pra Rodrigo que não abandonará Júlia. Lorena descobre que Laudelino está doente. No final, Júlia pergunta a Manuela se ela vai se separar de Rodrigo. Pra fechar a semana, no sábado, 5 de junho, o irmão de Nanda conversa com Júlia sobre a separação. Lúcio confessa a Ana que está muito envolvido com ela. A ex-tenista deixa um recado na secretária da irmã. Manu ouve a mensagem, mas a apaga em seguida. No finalzinho, Rodrigo envia um e-mail pra Manuela, que lê e o ignora. O que está achando da trama? Deixe seu comentário. Aproveite pra se inscrever no nosso canal. Assim você não perde nada do que vai acontecer em A Vida da Gente. Até a próxima, tchau!